Olá gente, me chamo Kelly Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a criadora da técnica Delicata, essa técnica que é apaixonante, né gente? Eu sou suspeita, mas é uma técnica que vem cativando tanto as clientes quanto os micropigmentadores. Uma técnica que tem feito o coraçãozinho de todos vocês bater mais rápido, feito vocês acenderem novamente aquela chama, aquele desejo ardente que vocês já tiveram um dia de trabalhar com a micropigmentação. Gente, eu recebo cada testemunho que vocês não têm noção de como essa técnica, como esse canal, como esses vídeos mudaram, transformaram vidas. É inacreditável, é porque eu não fico aqui falando muito a respeito, mas a quantidade de testemunhos de pessoas que já tinham desistido da carreira e que após conhecer o meu canal, a minha técnica, após me conhecer, voltaram a ter esse desejo, é inacreditável. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? E eu desejo mesmo que vocês entendam exatamente como é feita a técnica, Eu desejo mesmo ter vocês como aluno delicata e vocês vão muito longe. É uma técnica que, quando vocês entram no curso e me vêem ensinar, quando eu explico o passo a passo, não tem como não entender, gente. Não tem como não entender. Essa técnica, gente, ó, vejam que eu fiz ela inteira, tá vendo? Eu não fiz primeiro o esqueleto pra depois ramificar, tá? Se vocês voltarem lá nos primeiros vídeos do meu canal, vocês vão ver que, na verdade, eu sempre fiz assim. Mas, porque essa... A técnica delicata você pode fazer tanto primeiro o esqueleto ou você faz um fio do esqueleto e já ramifica. Um fio do esqueleto e já ramifica. Fica a seu critério. Você pode fazer todo o esqueleto e depois ramificar, tá? Era assim que eu fazia, mas como é mais fácil pra vocês entenderem, quando eu faço primeiro todo o esqueleto e depois ramifico, eu passei a fazer primeiro o esqueleto e depois ramificar, tá? Mas se vocês voltarem nos primeiros vídeos lá do meu canal, é assim que eu sempre fiz e é mais rápido. Eu não quis deixar de gravar esse vídeo pra vocês, mas como a agenda tá muito apertada, eu não posso também perder tempo. Então, eu, dessa forma, fazendo, já fazendo um fio e ramificando, um fio do esqueleto e ramificando, um fio do esqueleto e ramificando, dessa forma, eu faço o procedimento muito mais rápido. E eu acabei deixando de filmar pra vocês, porque a agenda tava muito apertada, pra não perder tempo. Eu deixei de filmar pra vocês, porque eu tenho feito assim, né, que me acelera mais, me adianta. Eu falei assim, ah, gente, eu já tinha feito vários vídeos, primeiro fazendo o esqueleto e depois ramificando, então eu também vou fazer assim, fazendo um fio do esqueleto e ramificando, porque elas já entenderam, eles já entenderam como é feito. Então, eu tenho feito assim, tá, gente, que é só pra acelerar. Olha, em câmera lenta. Olha isso, gente. Olha esse resultado em câmera lenta. Ai, gente, eu sou muito apaixonada. Sou muito apaixonada. Eu fiz esse procedimento com o pigmento da Airwork e usei a lâmina chanfrada. Essa sobrancelha, ela era uma mais alta que a outra e interessante a pergunta que um aluno meu me fez. Ele perguntou qual... Quando uma sobrancelha é mais alta que a outra, qual sobrancelha é seguir? Nenhuma nem outra, tá, gente? A resposta é essa. Se a gente pegar o modelo da mais alta e tentar levantar a mais baixa, a sobrancelha vai... Você vai criar duas sobrancelhas. Ou pegar a mais baixa e tentar abaixar a de cima. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, tá? Sempre com muito equilíbrio. A gente vai levantar um pouco a mais baixa e abaixar um pouco a mais alta. A gente vai mexer nas duas, tá? Não vai mexer na altura só de uma. Não vai pegar só uma e abaixar. Ou pegar a que é mais baixa, só ela, e levantar, pra deixar na mesma altura da outra. A gente vai equilibrar. Abaixar um pouco uma e levantar um pouco a outra. Outra pergunta que eu recebo é qual é a grande diferença entre... Qual é a vantagem, aliás? Vantagem e desvantagem da lâmina chanfrada e da lâmina U. A vantagem da lâmina U é que ela faz esse boleado com mais facilidade. Mas a vantagem da lâmina chanfrada sobre a lâmina U é a fixação, gente. Você consegue uma fixação muito melhor com a lâmina chanfrada. A lâmina U você até pode conseguir uma boa fixação. Mas você tem que entender muito, muito bem o peso da mão trabalhando com a lâmina U. Você tem que saber exatamente o peso que ela precisa, sabe? Então, pra uma boa fixação entre a lâmina chanfrada e a lâmina U, sem sombras de dúvidas, a lâmina chanfrada fixa muito bem. Mas olha o boleado que eu fiz. Eu trabalhei com a lâmina chanfrada. Eu usei a lâmina 12, 12, 18 milímetros, tá? Lâmina 12, chanfrada, 18 milímetros. Olha o boleado. Uma vez que a gente treina... Gente, o treino é o segredo pra tudo, tá? O treino é o segredo. Uma vez que a gente treina a nossa mão, a gente consegue fazer esse boleado tão bem quanto com uma lâmina U. E a fixação vai ser bem melhor, tá? A fixação vai ser infinitamente melhor. A cliente volta com menos retoque. Experimentem, façam o teste. A lâmina U é boa, tá, gente? Ela é maravilhosa e fixa bem também. Mas você, pra quem tá começando, a lâmina chanfrada vai ser infinitamente melhor, tá? Então, é melhor que você treine bastante o boleado com a lâmina chanfrada que ela vai te dar um retorno melhor na hora do retoque. Ai, gente, olha, esse resultado eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu tô bem ausente, bem ausente, mas eu leio todos os comentários de vocês, leio todos os testemunhos de vocês, vocês me mandam. Eu falo muito de Deus e não tem como. Às vezes a gente pensa, será que eu sou um ser humano digno de falar de Deus? Porque existem coisas na nossa vida que fazem até a gente duvidar da nossa dignidade de falar de Deus, porque Deus é tão sublime, tão santo, tão puro, tão maravilhoso. Mas, quando eu olho pra tudo que Ele fez na minha vida, eu penso que eu seria ingrata se eu não tocasse no nome dEle. Eu seria muito ingrata, porque Deus me deu essa técnica, Deus me abençoou muito no meu trabalho, Deus tem sido tudo. Deus tem sido tudo pra mim. Então, eu seria uma ingrata se eu não falasse dEle. Às vezes a gente não se doa o suficiente e... Ah... Não, não, não.